E agora, num oferecimento da Casa da Arte, tá chegando aqui a nossa professora Carol, com artesanato maravilhoso. Vai lá, Carol! Boa tarde! Olá, Cláudia! Oi pra você que tá em casa! Sejam todos bem-vindos à hora do relaxamento, da descontração, de ganhar dinheiro e de aprender coisa gostosa. Cláudia, quero, claro, deixar um beijo especial à nossa principal telespectadora. Será que ela tá ligadinha no programa hoje? Porque hoje ela não é apresentadora, ela é telespectadora, né? Querida Ione Borges, a Sophie, ó, Sara, logo que a gente tá morrendo de saudades, tá? Beijo especial! Agora eu queria falar uma coisa pra você muito bacana. Você já imaginou que você vai às lojas aí de artesanato, às casas de arte, e encontra no mercado pastilhas pra mosaico brancas simples. Como essa daqui, na minha mão, ó. E, de repente, você quer customizar essa pastilha? É interessante, né? Bom, eu simplesmente fiquei apaixonada por esse guardanapo aqui, que tava na prateleira lá da Casa da Arte. Olha que legal! Ele é lindo, não é? Chique demais! Aí eu fiquei pensando, será que há uma forma da gente colocar esse guardanapo na pastilha de mosaico? Conseguimos e trouxemos pra você em primeira mão. Dá uma olhada nas peças que você vai aprender hoje com a gente. Esse porta-livros é o passo a passo de hoje. E toda a peça foi feita com pastilha de mosaico customizada. Eu vou virar aqui, olha, desde a parte de baixo até esses detalhes. Agora, o principal mesmo, que você vai conseguir ter uma visão bacana, é essa lateral. Gente, ela tem um relevo, parece que ela foi impressa, não tem explicação, é algo assim de outro mundo mesmo. Dá trabalho? É claro que dá trabalho. Mas fica lindo, maravilhoso e você pode colocar a estampa que quiser. Aí nós trouxemos toda essa proposta nessa caixa de costura, que é um scrap decor com pastilhas de mosaico. Olha que interessante! Você pode fazer esse mix de produto. Quem curte scrap pode agregar essa técnica também sem problemas. Lá embaixo nós temos uma linda bandeja preta e branca, que ela ficou sensacional com o tecido na lateral. E olha o guardanapo, como fica lindo, olhado de longe. Parece que é um mosaico rejuntado e a pastilha foi impressa. É demais! Agora, essa peça aqui, ó, é um nicho de parede. E a gente conseguiu trabalhar com detalhe de fino acabamento, uma faixa central com a técnica de oncinha. Sem explicação, né? Só vendo mesmo pra crer? Tá todo mundo preparado pra aula de hoje? Bom, espero que vocês estejam comigo, me dando toda essa energia, essa companhia, porque hoje eu vou ter muito trabalho, viu? Pra começar, eu vou passar a lista de materiais pra vocês. Ó, primeiro passo, esse porta-revistas ou porta-livros, como você preferir, super ultra-moderno, diferenciado, como você nunca viu aí no mercado. Essa peça é em MDF, tá? A pastilha pra mosaico, que vem nessa placa, detalhe, só pode ser a cor branca ou bege bem clarinho, tá bom? Na sequência, o guardanapo de arabescos, que eu mostrei pra vocês. Tem aí mais de 3 mil modelos que possam te agradar, caso esse não for o eleito. Selante universal, cola pra decupar de rótulo verde, verniz acrílico fosco, tinta acrílica clay, o nome dela é clay, tá? É um marrom clarinho. Fluidificador, pra deixar a nossa tinta um pouco mais macia. Relevo 3D em color, que é esse o grande responsável pra esse aspecto vitrificado que a pastilha vai ter. Aí, na sequência, nós temos a nossa famosa cola branca extra, que sem ela não são possíveis da aderência da pastilha na peça. Lixo a 150, nossa famosa que nunca falta aqui, estilete, espátula de teflon, que é pra deixar a nossa decupagem campeã, rolinho de espuma, pincel de cerdas 12, macio 24 e cerdas 24. Godeia em forma de flor, cola pra recorte temporária pra dar aquela pastilha, deixar aquela pastilha mais firme pra gente poder decupar. Bandeja pra lavar pincéis e fitinhas e cetim nos tons marrom, bege ou como você gostar, que aí é detalhe, é especial, cada um faz da forma que quer. Bom, começando a nossa peça, eu queria lembrá-los que toda vez que nós temos uma peça em MDF, a gente tem que trabalhar com cuidado, proteger antes de colorir. Pra isso existe o selante universal. Coloquei aqui, ó, e gosto muito de mostrar nas minhas mãos que o selante, ele começa nesse tom meio branco, meio bege, mas quando a gente passa na peça, ó, gosto de passar com o dedo pra ver toda essa evolução do selante pra cá, ele vai perdendo a cor. Aí quando ele seca, ele vai ficando completamente transparente, só que a função dele é de extrema importância pra selar o MDF, tá? Bom, gostou aí do dedo? Eu trabalho muito com as mãos, aqui a gente tem que trabalhar com pincéis, mas os dedos às vezes são as ferramentas essenciais. Terminou o selante? Aguarda uns 40 minutos pra secar, um selante à base de água, põe o dedo na água, tô brincando, coloca o pincel na água e espera a secagem completa. A partir daí a gente vai usar a tinta acrílica Clay, que é linda demais, esse tom bacaninha aqui, ó. Aqui ela tá sem o fluidificador, ó, ela tá um pouco espessa. Porém, a pigmentação dela é considerável pra você colocar um fluidificador e deixá-la mais macia. Vem e pinta a peça inteira por dentro, por fora, não deixa nenhum detalhe, exceto essa lateral aqui é onde a gente vai colar o guardanapo. Certo? Saindo daqui, a tinta acrílica também vai pro tanquinho com água, eu vou colocar essa peça aqui ao lado e vou pegar uma pintada pra que vocês vejam, olha. Olha que interessante. Ah, é tão bom quando a gente pega uma peça pintada assim, em 5 minutos, porque só você que tá aí em casa sabe o quanto é complicado ficar dando base na peça, não é, colorindo? Mas faz parte, né? Aí liga uma musiquinha, toma um café e o relaxamento aí fica completo, tá? Saindo daqui, a gente vai aprender como trabalhar as pastilhas agora. Bom, eu vou esquecer por alguns minutos essa minha peça que já está preparada pra coloração e vou começar a trabalhar as minhas pastilhas. O grande zelito aqui, o nosso auxiliar, colocou um monte de água dentro da placa de pastilhas que vem dessa forma, ó. Ela vem com papel atrás, parece um papel gomado. Pra soltar, olha como fica complicado e como ela fica sujinha se a gente solta só com as mãos. O que acontece? O papel continua grudado aqui. Isso não vai dar certo, não vai dar certo porque a gente precisa dela limpinha. Então, uma dica, ó, pega uma bacia com água, mergulha literalmente toda a placa e vai tirando que ela vai soltando e saindo assim, ó, limpinha, limpinha. Aí, a gente vem com o paninho, seca bem ou deixa secar por um tempo pra não ter que secar uma a uma e ela tá pronta pra trabalhar. Trouxe aqui algumas já secas. Ó, que legal. E aqui tem um monte de pastilha, ó, pra eu começar a fazer o trabalho, tá? O bom do artesanato é assim, é que ele exige concentração, tem algumas etapas e a gente tem que respeitar todo o tempo da peça. Então, é hora de abrir aquele vinhozinho, colocar aquela musiquinha e começar a trabalhar com calma, tá? Molecada não deixa, né? Mas tem que deixar, viu? Nem que é a hora que eles forem dormir. Essa aqui, ó, é minha cola spray pra recorte. Ela vai me dar sustentação temporária de trabalho pra colagem das pastilhas temporariamente nessa placa em Eucatex, tá? Ou MDF, você quem manda. Eu aplico a cola. Eu não posso esquecer nesse momento de que eu preciso contar na minha peça quantas pastilhas cabem aonde eu quero colocar e qual o detalhe do guardanapo que eu quero aplicar. Então, como eu já fiz o estudo, eu vou fazer uma fileira como essa, ó. 20 pastilhas coladas lado a lado. 10 em cima e 10 embaixo. Daqui depois a gente vai recortar e vai usar uma fileira por uma. Então, vamos lá começar. Ó, detalhe importante. Vamos parar aqui, vamos prestar atenção. Nunca trabalhem essa técnica nessa pastilha do lado onde ela tem esses detalhes de quadradinhos. Isso aqui serve pra dar sustentação pra cola branca. A gente vai usar pra fazer o guardanapo na parte lisa. Eu já vi aí alunas que às vezes se confundem e depois do trabalho todo pronto, a decoupagem foi feita sobre a pastilha quadradinha. Fica lindo, mas não atinge o resultado desejado, tá? Ó, a gente cola uma ao lado da outra. A cola dá essa fixação temporária pra gente. E aí a gente vem e aproveita do guardanapo das belezas dele. Você pode escolher trabalhar os arabescos em momentos específicos, como nós fizemos. Pode escolher trabalhar só um lado dele. Aí você brinca e se diverte. Aqui, ó, a gente vai recortar essa faixinha pra poder colar naquelas 20 pastilhas que eu selecionei, tá? Lembrando que o guardanapo, ele tem três películas. A gente só vai usar a película pigmentada, ok? Ai, que sede! Tenho uma guia... Hoje eu tô aqui falante demais, né? Vocês imaginam dar uma sede isso? Meu Deus! Ó, obrigada! Esse pincel aqui, ele é um pouco grande pra entrar nesse tubo de cola. Mas como você tem tempo em casa, você coloca no seu poder, tá? Essa cola é especial pra decoupagem. Rótulo verde. E eu não vou colar imediatamente quando eu aplicar. Eu vou esperar a cola atingir o ponto de taque. Que é aquele pontinho que ela fica pegajosa, mas não fica líquida, com a água concentrada, tá? Obrigada, Evair! Obrigada, produção! Ó, a gente vem e pode dar uma acelerada com o soprador, tá? Vamos lá? Pronto! A nossa diretora, grande aluna do artesanato Manhã Gazeta, perguntou se ela tiver vontade, ela pode aplicar no banheiro de casa. Bom, uma dica é assim. No azulejo que já tá trabalhado, eu acho um pouco mais difícil. Porque a gente vai precisar desse contato de tirar e lixar depois. Mas você pode fazer um barrado e colocar sem problema nenhum sobre o azulejo, um barrado de pastilhas. Só que o produto final tem que ser um vidro líquido e não o 3D que a gente vai usar agora. Mais uma bela pergunta. Ó, tá vendo qual a diferença dessa cola quando ela entra no ponto de taque? Ela não fica úmida. Aí eu posso, com a minha espátula de teflon, fazer total aderência do guardanapo sobre as pastilhas, ó. Isso aqui é importante, viu? Faz com que a peça tenha uma fixação perfeita. Aí depois de colada, ó, e bem, que eu diria espatulada, ela fica assim, firme e forte. Aí eu pego o estiletinho, a pontinha dele, ó, é bem trabalhadinha e específica pra isso. E eu passo pra começar a quebrar uma a uma. Ai, gente, eu preciso dividir com vocês a experiência dessa técnica, viu? Dos bastidores. Algumas pessoas passavam do lado na minha mesa na tela e falavam, isso aí é serviço de empresidiário. O que você foi inventar? É lindo, maravilhoso. Dá muito trabalho, tem que ter muita precisão. Mas, eu tenho certeza que vocês que acompanham a gente todo dia, mereciam uma técnica mais elaborada, porque realmente faz diferença você ter uma pastilha de mosaico, uma pastilha totalmente personalizada e customizada. Então, isso é sensacional. O custo pode ir em cima, porque o trabalho foi, ó, campeão e perfeito, tá? Agora, só não faz que nem eu, deixa embaralhar tudo pra você perder a forma, né? Tá vendo que eu tirei a primeira pastilha? Aqui entra o serviço de empresidiário, que eu brinquei, porque a gente vai lixar uma a uma pra tirar as rebarbas. Ó. Dá uma olhada, veja se não vale a pena. Não parece que nós imprimimos o desenho na pastilha? Essa, esse aspecto que vocês têm que passar pra pastilha, tá? Essas rebarbas aqui, ó, você tira com a mão que ela sai. Mas, é isso que eu quero que vocês façam pra ter um acabamento perfeito. Ok? Eu não posso tirar isso aqui e vou voltar pra minha posição original, pra eu não perder o desenho certo, senão ele vai ficar todo embaralhado e ninguém vai entender nada. Daqui, a gente trouxe uma peça bem adiantada, onde a gente vai começar a colagem, ó. Deixa eu pegar um apoio aqui. Olha a bagunça que eu fiz. Ai, Oni, você não sabe. Eu não aprendi ainda, viu? Apesar que ateliê é assim, né, gente? Fala sério. Já estou recomposta, agora eu posso continuar o trabalho. Olha aqui, ó. Colei uma ao lado da outra. Como? Com cola branca extra. Pega um pincelzinho, mole o pincel na cola branca extra, coloca onde você quer aplicar a pastilha e cola a pastilha em cima, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu procurei deixar os vãos quase iguais. Você pode se basear com duas réguas na lateral, pra quem não tem tanta experiência, pra que possa ter esse acabamento perfeito. Neste caso, a peça não vai ser rejuntada. Pra isso, a gente precisa de um acabamento legal, porque o rejunte da nossa pastilha é a cor de fundo eleita na peça feita, tá bom? Até combinou e ornou aí o nome. Daqui, gente, fica muito gostoso, porque aí, depois de umas cinco horinhas, a gente já pode começar a dar esse efeito vitrificado e de relevo pra nossa pastilha. Eu fiz questão de, na mesma peça, colocar a pastilha com relevo e ao lado, sem relevo, pra que vocês vissem no vídeo o quanto faz diferença de acabamento, tá? Meu produto já tá aqui nas mãos. Esse aqui é o relevo 3D em color transparente e ele é responsável por isso. Agora, se você for usar numa bandeja, trabalha o vidro líquido. Só espera a composição certa e deixe no ponto de mel e aplique um por um. Aí você tem uma resistência de calor, limpeza e tudo mais. O 3D é pra peça decorativa, ok? Aí é tão gostoso, porque a gente começa a preencher. Quando o 3D vai pra pastilha, ele fica com um aspecto meio leitoso, ó. E quando ele seca, ele fica completamente brilhante e ressalta todo o trabalho do guardanapo que está embaixo. Fica show, maravilhoso. Agora, você viu que assim, a nossa peça aqui, ela tem vãos inclináveis. E a gente precisa respeitar a secagem desse produto pra poder aplicar na inclinação inferior e assim por diante. Então, tá na peça, na posição horizontal. Eu aguardo 12 horas e só depois eu aplico no degrau de baixo e assim sucessivamente. Pra secagem completa, pra eu poder apoiar as mãos ou utilizar, são 72 horas após execução. Ok? É uma dica fácil, uma dica completamente diferenciada. Eu sei que você vai arrasar quando for numa loja de presentes, oferecer o seu artesanato ou quando presentear alguém com carinho, né? Agora, pra não ficar na mão também, sabe que aqui no site do Manhã Gazeta tem todo o passo detalhado. Você que tá aí chegando agora, ai, que pena! Ó, a gente entra no ar toda terça e quinta às 11h40. E eu espero por você. Cada dia com uma dica diferente. No site do Manhã Gazeta, www.tvgazeta.com.br tem todo o passo a passo completo. Agora, se você quiser também, tem no site da Casa da Arte. www.casadaarte.com.br A Casa da Arte tem todos esses produtos pra vocês e envia os produtos pra todo o Brasil. Com a tradição e qualidade de 30 anos de uma empresa que tem o melhor preço do mercado. Quer saber mais? Ligue pro Televendas e esclareça suas dúvidas. Operadora 11, 29147277 ou acesse o site www.casadaarte.com.br E tem cursos nas lojas, viu? Quem quiser fazer esse curso, por exemplo, pode visitar uma das três lojas. Moca, Campinas ou Zona Sul do Brooklyn. Vale a pena, eu recomendo. É um shopping da arte e artesanato. Certo? Gostou, Cláudio? Muito legal, muito trabalhoso, né? Trabalhoso, né? Trabalhoso, mas vale a pena. É verdade. Um beijo, Carol. Beijo, Cláudia. Obrigada. É terça. Até a feira a gente tá aí. Até, meu amor. Obrigada pelo carinho. Beijo.